Final Sul-Americana de vôlei masculino. Veja como essa paixão saiu dos gramados e foi parar nesse esporte. Veja também o show que o Sada Cruzeiro deu. Aposto que achou que era um jogo de futebol, né? Mas na verdade, isso é vôleibol. E o jogo é entre Sada Cruzeiro e UPCN da Argentina. Viemos até a final do Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei, realizado em Belo Horizonte, para acompanhar como a paixão por um time de futebol pode extrapolar barreiras e chegar até o vôleibol. Eu acompanho o vôleibol desde a época do Fiat Minas. Gosto do Minas pra caramba. Só que o Cruzeiro fala mais alto, né? Olha, pra ser sincero, nos comentam que todo mundo aqui em Minas torcendo pelo Minas, o time do Minas. E agora a gente começou a juntar a paixão do Cruzeiro pelo futebol. O Sada Cruzeiro, então, agora, juntou as duas paixões e agora é Sada também. Não, antes eu vinha nos Jogos do Minas. Aí, depois que o Cruzeiro aderiu ao vôlei, agora eu virei cruzeirense de vôlei, futebol, agora é só Cruzeiro. Cantos que eram vistos somente nos estádios de futebol invadiram as quadras de vôlei. Eu acho muito bom, desde que não traga bagunça, né? Eu acho um pouco estranho, até quando falava assim nos gramados de Minas Gerais, eu falei, gente, tem que criar outras músicas, né? Para o futebol, lembra? Já com a cara também, então tá lendo. E o que os atletas acham disso? Quatro anos aí a gente vem trabalhando com o Cruzeiro, cinco, a parceria. E eu acho que a torcida do Cruzeiro, do futebol, aprendeu realmente a gostar do vôleibol, aprender a torcer para o vôleibol diferente a cada ponto, né? A vibração. Às vezes no estádio é uma cantoria e um momento de gol, um momento de incentivo para a equipe. Eu acho que eles estão sabendo muito bem, estão nos ajudando, estão nos apoiando. É importante onde quer que a gente vá jogar. Sempre tem os torcedores cruzeirense, sempre tem as pessoas que nos apoiam, que torcem pela gente. Então acho que isso foi muito bacana, espero que essa parceria continue. Estão aprendendo a torcer para o vôlei, né? Agora a grande maioria é torcedor, sem ser torcedor organizado, do futebol, mas todo mundo está ali, já sabe um pouco mais o vôlei, está entendendo um pouco mais como funciona. Então isso é bacana. Assim como no Brasil, na Argentina, times tradicionais possuem equipes de vôlei. Júnior, que é brasileiro e atua em um time argentino, quanto é sobre o cenário do vôleibol no país vizinho. É tão popular quanto no Brasil. Eu acho que eu estou a favor. Eu estou a favor de times de futebol com expressão que tenham equipes de competição de vôlei. Sempre e quando seja um ambiente saudável, né? Lá tem bastante disso, mas ainda não no nível que tem o Cruzeiro. Depois de um jogo eletrizante, termina a final do campeonato sul-americano masculino de vôlei. Sada Cruzeiro é o novo campeão. Tem um sabor diferente que a Argentina e a Argentina na final do campeonato? Ah, sempre, né? A rivalidade que a gente sabe. Desde qualquer esporte, né? Seja no futebol, tênis, basquete, enfim. Agora no vôleibol, essa rivalidade Brasil-Argentina vai sempre existir. E, com certeza, teve um gostinho especial. Não tem nada contra não, cara, mas é bom que é uma cultura diferente, né? Então, a gente acaba aprendendo um pouco com eles e eles acabam aprendendo um pouco com a gente. Cara, a gente vai ser bom, né? Como vocês enxergam a Copa, pelo menos, no Brasil? Eu acho muito bacana, interessante trazer um evento tão expressivo, tão maravilhoso para o nosso país. Mas creio que a gente ainda está muito aquém do que a gente pode demonstrar em comparação com os outros países que já realizaram a Copa do Mundo. Não sei, talvez podemos ter problemas, mas creio eu que o Tomar que dê tudo certo. Todos para o nosso Brasil representem bem, que dê tudo certo. Mas aí não depende só da gente, depende lá das comissões organizadoras. Só espero que dê tudo certo. Vamos torcer para que o Brasil aí não se saia bem. O intervalo é rapidinho, já já a gente volta com muito mais novidades. Segura a onda aí que o programa está demais.